E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Perfect, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of War aqui no canal, beleza? Dessa vez eu vou estar jogando aí de novo com a Pérsia no mapa histórico aqui, certo? De 25 pessoas, beleza? Primeira vez que eu joguei com a Pérsia eu não tive um desempenho ideal, certo? Estava querendo criar o Império Persa, porém eu acabei, digamos assim, me desviando de certa forma do meu objetivo e não consegui fazer isso, certo? Então agora eu vou estar tentando corrigir o que eu fiz de errado na partida passada com a Pérsia, certo? Então vamos lá, eu vou começar do mesmo jeito atacando o Iraque, certo? Eu vou fazer um ataque central por aqui, espero que eu tenha tropas o suficiente, tropas o suficiente eu tenho, né? Espero que eu tenha tropas o suficiente nesse primeiro ataque, beleza? E aqui eu encerro esse ataque aqui do lado, é o tempo que chega as minhas tropas, certo? Então vai demorar um pouquinho pra acontecer alguma coisa, então vamos ver aí se vai dar bom, né? Beleza, galera, voltei aqui com o save da Pérsia e minha tela tá bugada, mano. Coloquei tela cheia, ele não entrou em tela cheia completa, mas não tem problema, tô editando um vídeo aqui embaixo, O programa que eu gravo e tal, a gente tinha ali de boa, então não tem nenhuma exposed aqui, beleza? Terminando de invadir aqui o Iraque, eu não tive tropa suficiente, certo? Então eu tô tendo que mandar uma terceira leva, de certa forma, não tô tendo dificuldade, tá bom? Então é só que literalmente eu não consegui dominar o país de primeira, a Pérsia, né, nesse mapa ela vem com bem pouca tropa, Mas é, né, não tem como você comparar o tamanho de um país com o tamanho do outro, então uma hora ou outra eu ia dominar ele, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerir recurso porque a Pérsia ganha muito pouco recurso, principalmente metal, E vocês podem ver aqui que não tem metal nessa região, certo? O que tem é muito pouco, isso aqui não ajuda, certo? Essa quantidade aqui não ajuda, então muito pouco metal fica muito difícil de eu fazer minhas produções, certo? Então eu vou ter que focar em infantaria a partir de agora, beleza? Então pesquisas vão pra infantaria motorizada, mecanizada, coisa do tipo, que fica menos metal pra eu gastar, E a eficiência ela, digamos assim, mantém, certo? Além da infantaria avião, velho, porque avião também é mais barato de produzir, E tem uma eficiência nos bolos, né, em conjunto grande, então fica interessante eu produzir avião também, né? Então vamos de mais um corte, e aí eu volto depois. Beleza, galera? Voltei aqui com o save da Pérsia, né, com o mapa. Com a Pérsia e o Iraque completamente dominado e a Turquia me atacou, beleza? Então meu próximo passo vai ser retaliar a Turquia, vai ser o último avanço que eu vou fazer aqui nesse vídeo, certo? Então, não sei se eu ataco agora, velho, a Turquia tem player? A Turquia tem player. Então eu acho que atacar agora sem reunir minhas tropas seria algo, digamos assim, ousado demais, né? Não ia dar certo. Então eu vou esperar mais um pouco pra poder atacar, mas meus próximos passos é se atacar a Turquia, né? Então vamos lá. Então beleza, galera. Coloquei minhas tropas aqui na fronteira, certo? É, talvez esse cara esteja fazendo uma armadilha. É, eu não tenho informações. Eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse avião pra cá, certo? Pra, pra cá. Não tenho base aérea, velho, triste. Será que eu, ó... Eu vou fazer o que então, galera? Pra não ir na, na, na loucura? Ah, são 12, velho. Eu pensei que era, pensei que eram duas, mano. Cada cidade aqui, eu olhei rápido, pensei que eram duas. Ah, mano. Eu já ia cancelar esse ataque, galera. Tipo, eu pensei, mano, mas eu tenho muita pouca tropa, sabe? Então eu já ia cancelar o ataque, velho. Mas são 12, agora que eu fui ver... Entendi, galera, entendi. Que loucura, né, velho? Então eu vou atacar só essa província pra ver quantas tropas tem aqui. Se tiverem poucas tropas, aí eu dou aquele avanço mais elevado, né? E aqui eu vou seguir reto pra, caraca, 10 horas, né? Também a fronteira é toda montanha, né, velho? Mover exército por aqui é difícil. Montanha, colina, floresta. Pô, cara, aí complica o movimento de tropa mesmo, velho. Então... Lembrando sempre, galera, né? Vídeo de dicas aí no canal é antigo mesmo, mas ainda funciona. Pelo que eu tô vendo pro meta atual do jogo, sempre deixem uma unidade de infantaria, pelo menos uma unidade de infantaria na sua divisão de tanques, né? Pra proteger os tanques, certo? Porque se tiver infantaria aqui, a infantaria, ela consegue ter alguma efetividade contra os tanques. Se tiver uma unidade de infantaria junto, a efetividade é reduzida e muito, e muito, beleza? Então sempre uma unidade de infantaria aqui pra proteger os tanques, certo? Pelo menos um. Então, beleza, né? Esse aqui é o avanço. Eu não posso fazer mais do que isso, porque vocês estão vendo que já vai demorar demais, certo? Então, vamos lá. Beleza, galera. Atualização aqui no mapa da Pérsia. A gente tá muito bem aqui nessa área, certo? As conquistas do Iraque foram afirmadas, sem revolta, certo? A Turquia, mais da metade dela, já foi dominada. Então, falta só essa parte aqui do sul que ainda tá resistindo, certo? Mas aqui a gente resolve e, provavelmente, daqui a algumas horas o país todo vai estar na minha mão, certo? Então, sem mais delongas, vamos esperar isso acontecer pra poder lançar o vídeo no canal. Então, vamos lá. Então, é isso, galera. Terminamos aqui mais um episódio do Call of War. Dessa vez com a Pérsia. A gente teve um desempenho bem melhor do que o da última vez que eu joguei com a Pérsia, certo? Dominei aqui o Iraque e a Turquia por inteiro. Fazer isso com a Pérsia pode parecer bobagem, mas não é, cara. É muita coisa mesmo. A Pérsia tem muito pouco recurso, muito pouco ferro, muito pouco bens. Então, não dá pra eu sair produzindo as coisas direito, beleza? Mas eu consegui fazer aqui o possível nesse episódio, certo? Então, eu vou estar lançando esse vídeo aqui agora. Vão estar vindo outros vídeos em sequência, certo? Provavelmente, de dois em dois dias eu vou estar postando os outros vídeos, que é o tempo que vai dar, provavelmente, de terminar de gravar eles, certo? Então, por enquanto é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E quem gostou aí, lembrando de se inscrever e deixar o like no canal pra ajudar, certo? E perguntem aí também, podem dar também as suas sugestões sobre que países eu jogo aqui no Call of War e que tipo de partida eu jogo também, certo? Lembrando, com exceção da partida de 22 pessoas, eu não tô mais jogando essa partida, certo? Então, qualquer coisa ou qualquer erro no vídeo, qualquer sugestão, pode escrever nos comentários. Muito obrigado a todos pela presença e valeu!